Um dia pessoal, estou acompanhado de um jovem senhor Eu falei pra ele assim, sorria, hein? Ele falou, amor, sorrida ainda máscara Esse é meu pai, gente Estamos na rua com as devidas proteções, né? Estamos indo lá na Veste Casa Comprar comidinha pros nossos bichinhos Nossos muitos bichinhos Eles só tomem comidinha de lá E tá um preço ótimo, né? Porque eles estão fazendo o preço a preço de custo, né? O pacote Então a gente está indo lá buscar E eu vou mostrar pra vocês Então eu vou fazer tour da loja, né? Por questões óbvias Mas vamos começar mais um dia Aí eu mostro pra vocês Se eu chegar em casa, quero fazer algumas coisinhas E vamos lá começar essa terça-feira De sol a um sol maravilhoso lá fora Estamos aqui e bora lá! Bom, gente, cheguei aqui na Veste Casa Dá uma vontade de olhar as coisas, sabe? Fazer aquele tour que vocês querem Eu tô prometendo que eu vou fazer um tour Mas eu vou esperar, né? Tudo isso passar E aí eu vou fazer um tour Mostrar tudo pra vocês direitinho Vou lá pegar as comidinhas E já volto a falar com vocês Bom, pessoal, estamos indo Aproveitem pra pegar aqui uma xícara Estava em super promoção Não resisti Aí eu mostro pra vocês quando chegar em casa Já tô levando aqui, ó Vocês sempre me perguntam A comidinha que eles comem É a Dow Cat e a Dow Dog Maravilhosa, gente O preço tá excelente Pacotão de 10 quilos do gato R$ 46 E do cachorro R$ 35 R$ 35 e alguns centavos E aí eu peguei uns pires E umas xícaras E eu mostro pra vocês Quando chegar em casa Bom, gente, chegamos lá da Veste Casa Já tomei um banho Coloquei uma blusa de frio Tá friozinho Tá um solzinho lá fora Mas tá um friozinho E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá Eu só não vou mostrar as comidinhas Porque o Cleiton já colocou lá no fundo pra mim Mas foram quatro sacos São dois sacos de 10 quilos Cada um, né São 20 quilos Da comida do cookie E 20 quilos Da comidinha dos gatos E a que eles comem Aquela que eu mostrei pra vocês A Dow Dog E a Dow Cat Gente, é maravilhosa Vale a pena E tava muito barato Muito, muito, muito Muito barato mesmo Eles tão vendendo a preço de custo E é verdade Porque eu fui lá no começo da pandemia Tem até vídeo aqui no canal Eu paguei num pacote Se eu não me engano R$ 79 E hoje eu paguei R$ 35 Gente O mesmo pacote Peça Então tá valendo super a pena Se você tem bichinho Eu fui lá na loja da Marginal Tá? Então é só entrar lá no Instagram da Vest Casa Ou no site Tem o endereço de todas as lojas Tá? Não é uma propaganda Eu realmente fui lá E comprei com meu dinheirinho Aí eu aproveitei que eu já tava lá Porque eu não sou boba nem nada, né? E no caminho assim da porta Tinha umas xícaras Uns pires assim Em promoção Falei pro meu pai Falei só um segundo Deixa eu só dar uma olhadinha E aí eu não resisti, né gente? Eu vou mostrar pra vocês O que eu achei lá Com a promoção de R$ 6,90, amiga R$ 6,90 Vocês não vão acreditar Olha isso, gente Que coisa mais linda, ó Eu deixei assim pra vocês verem O pratinho é o piresinho, né? De chá Aí eu peguei Mármore Carrara Porque eu já tenho Os pratos de sobremesa Dessa coleção Faz tempo que eu comprei lá E agora chegou, né? O kit Olha que legal E aí vem com a xícara branca Tá vendo? Show, né? E eu peguei esse de granelite Gente, eu tava doida Por esse kit Mas era muito mais caro Quando chegou lá E outra Era pra ser meu Tava assim Todas as coleções lá As coleções comuns, né? De colorido Coisas que eu já tenho E aí numa prateleira Assim isolada Tinha seis desse E seis desse E parece que a pessoa Pegou e desistiu, sabe? E colocou em qualquer lugar Aí eu fui lá e peguei E olha que coisa linda, gente Seis e seis Olha que maravilha E ó A única coisa ruim É que eu vou ficar com Doze xícaras brancas, né? Mas aí eu posso Utilizá-las também Pra fazer outros Outros composês e tal Ou uma mesa mais Completa, né? De repente eu vou receber Mais pessoas Mas a princípio Eu tô até aqui, ó Eu nem tirei daqui ainda Preciso higienizar Eu peguei seis e seis Tá vendo, ó? Gente, que maravilha Agora Vou deixar aqui Depois eu vou guardar isso Que eu vou lavar minhas mãos E vou fazer o Arthur dormir Porque Vocês tão ouvindo, ó Ele almoçou, né? Agora tá, ó Uma e quarenta e sete É a hora do soninho dele da tarde Eu vou tentar fazer ele dormir Depois eu volto falar com vocês Bom, gente Arthurzinho Dormiu Acordou Já está acordado Não ficar querendo dormir Hoje não, gente Hoje ele tá meio com preguiça Agora a Karina tá lá Vamos fazer aqui Um bolinho de chocolate Daqueles prontos mesmo Da União, sabe? Faz uns três dias Que a Karina tá me pedindo bolo Eu já coloquei aqui os ingredientes Bolo normal de caixinha, tá, gente? Eu só li as instruções Eu não faço bolo tradicional, não Aí eu vou mostrar pra vocês Depois como que eu faço A minha cobertura de chocolate Que é chocolate com água Sempre me perguntam Quando eu posto E aí eu vou aproveitar Que eu tô gravando E vou mostrar pra vocês O vlog de hoje Vai ficar bem assim mesmo, tá, gente? Porque Na verdade Hoje eu ia Fazer milhões de coisas Mas aí meu pai me chamou Pra ir lá comprar Comidinha dos bichinhos, né? Eu tive que ir Então Saiu tudo do controle Então Bora bater o bolo Vai ficar bem assim Tchau Vamos lá. Oh, there's a light and there's a fight coming out of me. Every time I see one's a destroy and one is a war. Fighting hard to be the better part of me. The better part of me. The better part of me. Oh, there's a light and there's a fight coming out of me. The better part 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 of me. I'm not able to see it right now. The better part of me. The better part of me. Here you go. I'll put two fingers of water. I'll just mix it up. I'm just going to mix it up. And I say, my God. Your idea. Because you look like a chocolate. You look like. You look like. I'm just going to plant water. But... Calmem Se acalmem aí do lado que vai dar tudo certo Dessa vez eu vou até colocar um pouquinho mais de água Que ficou um pouquinho durinho Eu coloquei um tanto assim de água Ainda tem um pouquinho Sobrou um pouquinho aqui no copo Aí você faz a olho Tá vendo? Olhando assim Ela não pode nem estar muito líquida E nem muito sólida Tem que estar tipo uma caldinha mesmo Chocolate Aí o que acontece? Do jeito que ela tá aqui Eu devia ter pego a panela branca Ficava mais fácil mostrar pra vocês Mas enfim, vocês estão conseguindo entender Aí o jeito que ela tá aqui É só deixar ferver que ela vai engrossar Então eu vou deixar ela aqui fervendo Vou baixar um pouquinho o fogo Que essa é a minha boca mais alta do fogão E vou deixar ela ferver E já mostro pra vocês Enquanto isso eu já vou tirando o bolo do forno Start it up and play it out again It's like a long dream You're on the wrong team Oh, there's a light And there's a fog Coming out of me Every time I see One's a destroy And one is a boy Fighting hard to be The better part of me Bom, gente, ó Tá aqui fervendo Tá vendo, ó? Tá vendo como ela é engrossa E fica brilhosa? Eu adoro essa cobertura, gente E por mais que você coloque ela assim Bem molhadinha No bolo Ela fica depois bem cremosinha Uma delícia E como ela é bem molhadinha assim, ó Ela entra bem no bolo Então eu vou mostrar pra vocês Como eu coloco ela lá no bolo Bom, pessoal, meu bolo já tá aqui Eu fiz assim numa forma normal mesmo Eu não vou desenformar A gente vai cortar normal Vai ser um bolinho pra gente tomar um café da tarde E o que que eu faço? Eu pego uma colher E vou fazendo furinhos assim, ó Em volta do bolo, ó Meio que, sabe assim? Tipo furando E meio que mexendo a colher um pouquinho Pra ele abrir, ó Tá vendo, ó? E vou em volta do bolo todinho Fazendo esses furinhos O que que acontece? Essa cobertura, ela vai entrar dentro do bolo Né? Então você vai pegar uns pedaços assim Parece que tem chocolate no meio dele, sabe? Parece que você abriu o bolo E colocou chocolate lá dentro Gente, tudo isso eu aprendi com a minha mãe É tão interessante, né? Parece ser uma coisa tão comum Mas eu tenho tanto prazer quando tô fazendo Porque parece que eu vou voltando lá a minha infância Sabe? Que eu vi a minha mãe fazendo isso aqui Tá vendo? É tão interessante, né? Essas lembranças que a gente tem de infância E agora tá aqui, ó Aí aqui, ó Como essa forma é antiaderente Ela não gruda aqui, né? Então vai entrar recheio aqui do lado Então o que que eu vou fazer com a panela mesmo, gente? Tudo muito simples Tudo muito rápido, né? Sem frescura É só jogar a cobertura assim em cima do bolo, ó Como ela é bem líquida Aí ela vai aderindo Aí eu só vou ajudando assim, ó Pra entrar dentro do bolo um pouquinho mais Agora aqui nas laterais, ó Aqui ainda tem mais, tá? Vou bem devagar Pra poder ficar bem certinho, gente Todos os lugares tem cobertura Tá vendo, ó? Aí eu vou puxando assim pra ir entrando do lado Aí vai indo pra baixo do bolo também Aqui ficou um pouco menos, ó Aí eu venho Tá vendo, ó? Vou afastando Opa! Esse bolo, ele fica delicioso, gente Pra comer com sorvete também Muito bom É um bolo muito simples, né? Um bolo de caixinha Mas essa cobertura deixa ele bem gostoso Sabe? Tipo o petit gâteau Uma delícia Aí, ó Tá vendo que a quantidade que eu fiz foi suficiente, ó? Aí eu faço um pouquinho assim, ó Porque aí acaba entrando dentro dos buraquinhos, ó Aí aqui vou Raspar o restinho Vou deixar um pouquinho aqui pra Karina Se deliciar depois Ó Tá vendo, gente? É muito simples, mas é muito saboroso Vocês podem perceber Não sei se tá dando pra ver Mas aqui na lateral do bolo Eu vou pegar a câmera pra vocês verem melhor Ó, gente Aqui na lateral do bolo, ó Vocês podem ver que fica Tá vendo, ó? Bastante cobertura Daqui a pouco Ela vai ficando mais durinha Tá vendo? Tipo cremosinha, ó A minha mãe tinha um truque Que ela ficava meia Caqueladinha, assim Sabe? Durinha Mas eu ainda não consegui fazer assim Mas, ó Tá vendo? Então agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho Vou fazer um café pra gente tomar um café, né? Porque Meu dia se resumiu a isso hoje, né, gente? Veste casa de manhã Cheguei Cuidei do Arthur Fiquei um pouquinho ali com eles E aí vim aqui fazer esse bolo Lavar essa lucinha, né? Porque eu já faço já limpando Porque, ó A noite quando eu vim fazer janta Já tá tudo limpinho, né? Só que antes disso Antes de eu fazer meu café E sentar pra tomar café Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Primeiro de tudo Eu quero dar um Mostrar pra vocês, né? A continuação do vídeo anterior Que foi a organização desses dois armários Quem não assistiu, vou deixar aí 12 cards E, gente Eu não mostrei pra vocês Mas eu já organizei aqui embaixo também, ó O armário de tapowerzinhas De potinhos, né? Porque não pode falar tapower Senão as pessoas brigam com a gente Porque pote de plástico não é tapower Então meus potinhos de plástico Eu já organizei todos, ó Organizei todos com tampa O que não tinha tampa Eu joguei fora Mas eram bem poucos, viu, gente? Porque vai quebrando Aí você já vai jogando Sobrou muita tampa Muita tampa Joguei muita tampa fora Mas não tinha pote sem tampa Acho que tinha uns dois, três E eu também Tava feio Joguei fora Mas ficou isso Isso aqui, gente Já foi cheio de potinhos Eu ainda acho bastante Mas eu também achei desperdício Jogar fora Enfim São potinhos que eu uso, né? E aqui embaixo São mais travessinhas Assim, sabe? Tipo Assim, tá vendo? Essas cestinhas Que às vezes eu uso Pra organizar armário Aqui ficou bem vazio Ali é uma boleira Ali atrás Aí tem uma forma De silicone também Uma não Umas Aí Quase que eu caio E aí? Aí vocês falam assim Poxa, K Mas você não mostrou Gente Aqui é muito apertado, ó Não ia ter como Eu colocar a câmera Pra vocês Porque assim O que eu fiz? Eu limpei o chão Passei um cloro, né? E aí fui jogando tudo No chão Pra poder limpar Eu tô de medo E aí Eu falei Poxa, não vai ter como posicionar Porque aí já teve gente Que reclamou no vídeo de cima Que eu mostrei pouco Poxa, eu mostrei como deu Porque É muito ruim Posicionar a câmera E esses dias Eu fazendo um vídeo Pra vocês cozinhando Eu derrubei minha câmera do chão Gente Dessa altura aqui, ó A câmera tava no suporte Desse lado Aqui assim E aí ela virou E pum Foi pro chão Daqui de cima Foi lá pra baixo Então assim Não dá, né gente? Não dá pra Brincar com coisa séria Então eu mostrei O máximo que eu podia E aqui eu vi Que não ia dar pra mostrar mesmo Por isso que eu Não mostrei Arrumando Mas tô mostrando pra vocês A organização Então assim Vocês imaginem Que isso aqui Estava muito desorganizado Mas tipo assim Quando vocês pensarem Numa desorganização Vocês pensem assim Tipo em nível hard É Pote azul com tampa amarela Pote sem tampa Tampa jogada Tava tudo jogado Gente Porque a gente só vai enfiando ali Principalmente quando é o marido Que lava a louça Que ele guarda a louça De qualquer jeito Onde ele vê um buraco Ele guarda, né? Ele ajuda Mas enfim, né? Nem tudo é perfeito E agora eu vou mostrar pra vocês O próximo lugar que eu vou organizar Não sei se já vai ser No próximo vídeo, tá? Não prometo Mas pra vocês já irem Dando um esquenta aí De que eu vou organizar Daqui a pouquinho E vou compartilhar com vocês Esse eu vou compartilhar Porque eu vou ter espaço Pra gravar, tá? Então vamos ali Tcharam! Essa é a atual organização Da minha área de serviço Ou seja, não tem organização nenhuma Está uma bagunça Certo, certo Mas ó, vocês fiquem felizes, viu? Porque era muito Um zilhão de vezes pior Só que agora O que eu fiz? Eu trouxe essa estante preta Não tinha ela aqui E eu, assim, né? Mais ou menos Tentei organizar Então ali Tá mais ou menos organizado Que são os tapetes Mas aqui Tá meio Tipo, aqui eu sei Que tá organizadinho Tipo, são os meus paninhos De limpeza Só que aqui Tá uma misturinha, né, gente? Então O próximo lugar Que eu quero organizar Essa casa É essa área de serviço Não vou mostrar ainda toda Porque assim Eu quero No vídeo da organização Eu quero arrumar bem bonitinho Não vou reformar Não vou pintar Não vou colocar azulejo Não vou fazer nada, gente Eu vou exatamente usar As ferramentas que eu tenho Que é a organização, né? Então não tenho condição agora De pôr azulejo Ela ainda é no grafiato assim, ó É pintadinha, né? Bonitinha Depois eu mostro pra vocês Pro lado que tá uma baguncinha Mas não vou fazer nada de reforma, né? Tipo, pôr papel de parede Essas coisas Não, gente Não vou fazer nada Só vou organizar Então, amiga Se você tá tomando fôlego aí Pra organizar a sua área de serviço Então, amiga Você já se anima Porque será um dos próximos vídeos Que eu hei de fazer Neste canal Então já se inscreve Já compartilha com aquela amiga Que também tá a doida Da organização Porque olha aqui, ó A tampa do cesto tá aqui Tem uma caixa organizadora Aqui em cima dele, ó Mas é normal, gente É normal É baguncinha do dia a dia Quem nunca, né? E deixa eu falar com vocês Vim pro meu cenário mais bonitinho Minhas plantinhas Minha mesinha tá cheia de pranto, gente Ai, tô tão orgulhosa Desse meu quintalzinho E é isso Eu acho que eu vou encer... Eu acho não Eu vou encerrar esse vlog agora Porque o que eu vou fazer agora? O Arthur tá bem reclamando Ele não quis dormir agora à tarde Então eu vou lá na luta de novo Tentar fazer... Eu vou fazer ele... Vou ver se ele mama, né? Vou tentar fazer ele mamar Pra ver se ele dorme Pra ver se ele pega no sono E, né? E aí eu consiga fazer pelo menos a janta Meus cabelinhos, gente Tá crescendo aqui Caiu todos meus cabelinhos aqui, ó Amamentando Mas é normal E é isso Eu vou fazer um café A gente vai tomar um café E eu vou ver se ele mama Se ele dorme um pouquinho Porque senão, gente Se ele não dormir agora à tarde À noite Ele fica chatíssimo, né? Normal de criança É natural Uma coisa que me perguntam muito Do sono do Arthur, gente Aquela coisa de rotina e tal Sim, ele tem uma rotininha Ele tem horários Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo bem específico Falando da rotina Do sono dele Falando da rotina... Como tá essa rotininha dele mesmo Que graças a Deus Eu consegui, tipo Adaptar melhor, né? Aí eu comento com vocês Eu converso Tipo, a minha experiência E aí eu conto pra vocês Como que tá sendo Tá bom? Vou encerrando esse vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vlog meio sem pé, sem cabeça Mas vocês gostam de estar aqui E eu gosto de estar com vocês Isso é o mais importante Tá bom? Não se esquece Por favor O like do amor Porque me ajuda muito Tá bom, gente? Acompanha no Instagram também Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau